Brota que hoje eu to pro crime, fifire não é filme, demorou você brotar Tô de camisa de time, com a arma na cintura ligeira em todo lugar Mas FF traz inveja, esses cara marca a touca, tira o meu nick da boca que eu duvido me matar Minha doce vai cantar, Free Fire vai estralar, P40 vai cantar Hoje eu to pro favela, vai ser só vuzir pro alto, muita bala e muita mina, essa é a minha vibe Minha família tá feliz que eu não quero traficar e to focado no Free Fire Essa vida bandida que não tem mais volta, essas mina bandida fica na minha cola Porque ela sabia que eu vou ficar famoso jogando Free Fire e não vai ter mais volta Eu to no game, vê se não treme, foco no Free Fire, crime não é creme Sei que cês treme, minha escatreme, to dando mais tiro do que PM Então chama no zá, olha minha fó, se arruma problema tu sabe o que é Daqui a pouco, eu to famo, aproveita e tira uma print, moleque, respeita o capô Vou comprar meu carro, mas lembro com quem eu andava a pé Os inimigos, é só rajar, se peita comigo, já sabe que eu te matei, papá Essa é estresse, 10 anos antiga, squad me conhece, eu não gasto bala com quem não merece Seu tromba na rank, ajoelha e faz uma pressa Hoje tem rank, papapá, mano prometo rujar até a última bala Eu vou te dar, tanto capá, que vou acabar com o Wi-Fi da sua casa Celular na mão, squad me chama no zap, to bem chavão, só dando rush de nave Yeah, patrocinado, comprando tudo da loja Uh, matando o boot, dando capa junto com o grave Dando capa junto com o grave, jogando, ouvindo o tré Põe no canal, vitorando, fiquei inspirado, matei 10 Maldade no nome, natural, cê some, já tá avisado que eu tô flex E já tá no meu kit, olha meu brinquedo, se eu botar pro alto, chove bala aqui Ele sabe que eu sou coisa rara e fala que eu uso ultrapassa Mas, nunca usei hack, o talento que eu tenho vem de berço, minha mãe me deu de graça Minha squad é gang, bala nunca falta, pente sempre, tente sobra Um homenagem, talento tá comigo, a fama tá chegando agora Pode brotar lixo, sabe que aqui tem, é Vai chorar na cama, que é lugar quente, é Que beat pesado, vitorando é brabo Se eu escuto essa paródia, antes de jogar, passe um estrago Brota que hoje eu tô pro crime, fifire não é filme, demorou você brotar Tô de camisa de time, com a arma na cintura, ligeira em todo lugar Mas FF traz inveja, esse cara marca a touca, tira o meu nick da boca, que eu duvido me matar Minha dose vai cantar, fifire vai estralar, p40 vai cantar Hoje eu tô pro favela, vai ser só vuzi pro alto, muita bala e muita mina, essa é a minha vibe